Fala pessoal do canal, beleza? Bom, esse vai ser o último vídeo do ano de 2019, beleza? Então, se você não é inscrito no canal, aproveite ainda esse ano, deixa pro ano que vem não, tá? Se inscreve aí rapidinho, clica no sininho, dá aquele like, compartilha, faça um comentário. Pessoal, vamos fazer um teste aqui rápido hoje, um vídeo rápido, né, pra finalizar o ano aí. Sei que vocês estão doidos pra ir pras festas já, mas assiste aqui que é rapidinho. E sobre como você pode aí, tá testando em partes, o motor BLDC, tá? Dedico esse vídeo aí ao meu grande amigo e parceiraço, Joby Ney Palmeira, que sempre falou algo nos treinamentos aí que a gente dá na Expedição do Clima, sobre um teste parecido com esse. Esse aqui eu fiz, meio diferente, mas foi baseado e foi inspirado no teste aí, ensinado e passado pelo Joby, pra grande galera aí, pelo Brasil afora, beleza? Então aqui, a gente tá com dois motores aqui, ó. Você não tá com problema, tá? E o outro não, pra fazer o teste. Beleza? Então, o que a gente vai usar? Você pode carregar na mala o simples LED, essa luzinha de LED comum, tá? Lembrando que o LED, quando você compra ele assim, antes de cortar, lógico, ele vem com duas perninhas, uma maior que a outra, né? Essa perninha aqui, maior, é o polo positivo, tá? Entendeu? Se você olhar no LED aqui dentro dele, contra a luz, você vai ver que tem uma diferencinha lá dentro dele. Esse lado aqui é o lado menor do corpo interno, e aqui, o lado do negativo, é o ponto, o corpo maior. Então, o ponto aqui, isso eu tô falando assim, porque às vezes você corta ele aqui, você vai perder essa referência do maior e menor, né? É só você olhar lá dentro. O lado maior aqui, que é o menor lá dentro dele, o lado maior é o menor lá dentro. É o positivo. O lado menor aqui na perninha, lá dentro, ela é maior, o corpo dele é maior. Você vai ver um desenho maior e outro menor dentro do LED. Eu tô explicando aqui de maneira popular, de maneira fácil, né? Pra se compreender. De qualquer forma, eu vou tentar colocar aqui na descrição um link, ou até mesmo no próprio vídeo aqui, um desenho do LED na parte interna. Tá? Pra você entender o que eu tô falando. Aqui, no conector, conector de cinco fios, desse motor BLDC, você tem aqui os fios, né? Dentre eles, você tem aqui o positivo e o negativo. Positivo vermelho, negativo preto. Convencionalmente, beleza? Então, eu vou colocar o positivo no positivo, negativo no negativo aqui, ó. Só encaixar que ele dá pra encaixar facinho, ó. Melhor até que o multímetro, né? A ponta de prova do multímetro, ele encaixa perfeitamente. E você vai girar aqui, ó, o eixo. Fasta pra ver. Quando você girar o eixo, você vai ver que o LED brilha, ó. Eu não vou falar muito de LED, não. O assunto não é esse. Se você quiser saber de LED, pesquisa aí no YouTube, rapaz. Vai no Google. Mas só pra você entender, ó. Olha, ó. Eu tô girando ele. E ele brilha o LED. Se eu colocar invertido, não vai acontecer nada. Ele não vai brilhar, ó. Não vai acontecer nada com o motor também. Não vai danificar nada. Só que não acontece nada. Opa, peraí. Olha que coisa legal. Quando você gira aqui, ó. Você percebe que agora, como tá errado, ou tá sem o LED, ele passa a ficar levinho, ó. Eu rodo ele e continua rodando. Tá leve. Porém, quando eu coloco o LED da forma correta, e vou girar aqui e ele dá de acender, ele fica pesado, ó. O que que significa isso? Significa que o motor tá bom. Ele não tá em curto. Porque o curto eu tô provocando aqui com o LED. Tá? E ele tá gerando cargo, ó. Então, nesse teste aqui, ele passou. Nessa parte de teste prático. Existem outros testes, que eu não vou entrar agora no mérito da questão. Porque envolve valores de resistência ohmica. E esses valores variam de motor pra motor. Então, existem os outros testes aqui a ser feitos. Você vai seguir o manual da sua marca aí. Mas esse é um teste que você determina se o motor tá em curto. Tá? Que a maioria dos defeitos estão em cima disso. De curto no motor. Esse motor aqui, eu vou colocar ele aqui agora. Do mesmo jeito, ó. No vermelho aqui, positivo. Negativo no preto. E vou girar aqui, ó. Pô, acontece nada. Ele tá durinho, tá firme, ó. Mas não acontece nada. Tá duro igual o outro aqui. Ficou duro quando eu pus o LED. Só que o LED não acende nesse. Por quê? Porque, mesmo sem o LED, ele está duro, ó. Você entendeu? Então, ele tá em curto. Ele já está em curto por si só. Esse aqui, ó. Eu rodo ele, ó. Tá levinho, ó. E ele só fica duro quando eu provoco, entre aspas, esse curto, né? Com esse LED de diodo aqui, né? Olha lá. Entendeu? Então, resumindo. Trocando em miúdos. Eu cheguei à conclusão do seguinte. Que se o motor estiver ficando pesado e brilhando o LED, obviamente com o LED no local, e quando você tira o LED, ele fica leve, significa que o motor não está em curto. Já o motor, se sem o LED, ele está duro. Mas você pode se enganar, porque o rolamento pode estar duro. Mas tudo bem. Mas aí você coloca o LED. Ele continua duro do mesmo jeito e não brilha o LED, é porque ele está em curto. Então, se você colocasse nesse aqui, por exemplo. Tá levinho, né? Isso determina se ele está em curto. Outra coisa que determina é se o fio está rompido. Se eu colocasse esse LED aqui, ele não brilhasse e continuasse levinho aqui, né? Rodando leve. No caso desse defeituoso aqui, ele continua duro. Então, se ele continua duro e não brilha o LED, é porque ele está em curto. Se ele está leve e continua leve com o LED, é porque ele está com o fio rompido. Obviamente, ele não vai brilhar o LED aqui. Ele vai continuar leve, né? Não vai ficar duro aqui para rodar. Que nem esse aqui está. Olha lá. Ele está brilhando, ó. Vamos supor que o LED aqui no lugar, ele continuasse leve, ó. Eu tirei aqui, eu desencostei aqui, ó. Continua leve, ó. Você pode concluir que ele está rompido, tá? Que a fiação está rompida. Pode ser internamente, pode ser no chicote aqui. Mas a fiação está rompida. Se ele firmou e o LED brilhou, é porque ele está bom. Esse aqui está duro. Para tirar dúvidas se é rolamento ou se é embuchamento que está duro, coloca o LED. Ele continua duro, obviamente, porém o LED não brilha. Então, ele está realmente em curto. Beleza? Espero que não tenha confundido tanto aí, né? Que dê para vocês entenderem o que eu quis passar para vocês no vídeo. O motor ficou, está leve, sem nada. Colocou o LED, ele endureceu, o LED brilhou. O motor, ok, não está em curto. O motor já está duro. Colocou o LED. Continua duro, não brilhou, o motor está em curto. Se o motor está leve, você colocou o LED. O LED não brilhou quando rodou e o motor continuou leve. É porque a fiação em alguma parte está rompida. Pode ser externa, que dá para arrumar. Ou pode ser interna, que daí já não dá para arrumar. Beleza? Então, dá aquele like, compartilha, curte, comente. E feliz ano novo para vocês aí. Continue com a gente no canal. Continue fazendo os comentários. Continue compartilhando, como eu sei que vocês têm compartilhado bastante. O número de inscritos tem aumentado bem. Graças a vocês. E forte abraço por todo o apoio e todo o carinho. Fiquem com Deus. E forte abraço por todo o apoio e todo o apoio e todo o apoio.